Fala galeria, continuando o amigo secreto card na manga, bom, como eu falei no vídeo anterior, eu peguei a Renata Caça Leão, que é a criadora da Taverna das Lendas, e ela queria alguma coisa de HS, de Hearthstone, isso não ajuda tanto assim, né, e eu gosto de colocar a mão na massa, então, o nosso grupinho aqui de amigo secreto, ela acabou comentando que ela gosta de Priste, e é da Aliança, Então, eu supus que ela também gosta do Anduin, né, a figura principal da Aliança, eu acho que quem gosta da Aliança deve gostar dele também, né, eu não entendo esse pessoal que gosta da Aliança, mal gosto é um bagulho meio difícil de entender, às vezes, então, eu pensei em fazer um pôster bem elaborado pra ela, um pôster bem bacanudo, bem grandão, bem da hora, e como eu tenho uma ideia legal de como fazer isso, eu achei que ia ser uma ideia bacana, então, eu acabei pegando uma imagem bacana na internet fazer esse pôster, E eu achei legal essa imagem, porque eu acho que é uma coisa que representa bastante a Aliança, que é, sei lá, esquecer, não esquecer seu passado, não esquecer seus pais, eu não sei, eu acho que isso é importante pra Aliança, então, é uma coisa que representa bem, né, a Aliança sim, o Anduin garotão, pra lembrar suas raízes, né, eu acho que seria legal escrever alguma coisinha no pôster, então, tipo, pegar alguma frase pressão da Aliança, uma frase bacana da Aliança, Eu não acho que tem frases legais da Aliança, mas a gente pode pegar alguma frase que, sei lá, né, vai ver que algumas pessoas da Aliança acham legal, então, a gente coloca, tipo, sei lá, um dia teremos paz. É importante quando você tá fazendo um pôster, você escolher uma fonte que faça sentido, né, essa aqui, obviamente, não faz sentido, então, eu tava pensando em pegar a Comic Sans, porque, apesar da Comic Sans ser muito criticada, falam que ela é a pior fonte para se ler, não sei o que, a Comic Sans é um estudo mostrando que ela é a melhor fonte para se ler para pessoas deslexas, e, então, eu acho que é uma coisa legal pra quem é da Aliança, coisa de, sei lá, né, querer abraçar todo mundo, querer ajudar todo mundo, então, eu acho que é uma fonte que representa bem a Aliança em si. Então, a gente consegue ter uma ideia aqui como o pôster vai ficar, só que, se você já tentou imprimir alguma coisa na internet, essa aqui já é uma dica pra você fazer um pôster, né, você provavelmente já tentou imprimir no papel e isso é uma porcaria, né, porque na internet tem um bagulho, as imagens tem um bagulho chamado DPI, que é a resolução dela, e, normalmente, você quer um pôster, você quer fazer ela em 300 DPI, só que fazer um pôster em 300 DPI, você vai precisar de uma imagem gigante, e, normalmente, essas imagens da internet não são gigantes, né, então, como eu quero fazer um pôster, eu tava pensando em A2, como é que eu faço pra aumentar essa imagem, né, se eu chego e aumento essa imagem, literalmente, pelo Photoshop, eu chego e escabaceio ela, a qualidade dela vai ficar debatível, vai ficar uma bosta, então, uma coisa legal que dá pra fazer é pegar pedaço por pedaço do seu pôster, ir no ilustrador e transformar isso em vetor, que são praticamente pontos matemáticos, vamos explicar assim, e, transformando em vetor, você consegue, aí sim, você expandir o quanto você quiser essa imagem, que a qualidade não vai se perder tanto assim, então, pegando trecho em trecho, a gente consegue montar um pôster gigante, sem perder a qualidade dele, então, tá aí uma dica aí pra quem quer imprimir o seu próprio pôster, então, mas, enfim, o pôster praticamente é isso, então, agora, basta eu imprimir, então, bora, para a impressão! Uh! Bom, galera, na verdade, eu estava brincando, né? Como alguns devem ter imaginado, eu acabei pegando uma outra arte, fiz um trabalho um pouco mais elaborado, fiz um pôster que eu achei mais bacana, espero que a Renata curta muito, então, eu acabei, eu tô com ele aqui agora moldado, com uma moldura bonita, quer dizer, né, não dá pra mostrar direito que tem um reflexo, apesar de eu ter escolhido um papel fosco pra arte, que eu acho que fica mais bacana com essa arte, por causa do vidro, tá pegando um reflexozinho, né, não sei se dá pra ver muito bem aqui, eu no canto, fiz um detalhe em dourado aqui, não sei se dá pra ver direito, né, por causa dos reflexos, com o logo da aliança, que, meus parabéns, aliança, seu logo é uma porcaria de ser trabalhado, por isso a horda é melhor também, outro ponto positivo pra horda aí, no caso, né, que tem um logo muito mais fácil de ser trabalhado, esse logo da aliança eu cortar manualmente no bracinho aqui, foi um desastre enorme, eu dei uma simplificada até no logo, cortei umas coisinhas ou outras ali, e mesmo assim o trabalho não ficou muito bom, porque a minha destreza não é muito, não é muito boa assim não, eu não tenho uma mão muito boa pra essas coisas, né, aposto que se a própria Renata fizesse, ficaria um pouquinho melhor, mas é de coração, Renata, deu trabalhão, espero que você curta, se não fosse da aliança eu roubava até pra mim, porque eu acho que ficou legalzão, hein, mas é da aliança, então tudo bem eu me livrar disso, não vou fazer, não vai fazer a mínima falta pra mim, então é isso, abraço a vocês todos, se divirta, Renata, aproveita bem, é to mais!